Galera, o episódio 70, parte 2 de Esquive de Toilet, saiu e já chegou aqui no Toilet vs Tower Defense. Mano, olha só essas novas tropas que chegaram aqui no jogo, galera. Lembrando que quem quiser testar o jogo, o link vai estar fixado aí nos comentários, beleza? E nessa nova atualização, galera, também chegou o novo mapa, que é o Test Lab, mano. E tem muita coisa legal nesse mapa que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Tem 3 novos bosses parasitados nesse mapa aqui, tá? No modo Easy, Medium e Hard, cada um ali com a sua dificuldade, beleza? Como sempre. Uma outra coisa que também chegou, galera, são essas anotações aqui no mapa, tá vendo? Que aqui tá com 4 espadinhas, ou seja, é um mapa difícil de ser completado, beleza? Se vocês verem aqui, o Bottom Floor tem 3 espadinhas, tá? O Toilet Lab, 2 espadinhas e o nosso City tem 1 espadinha só, tá? Então, quanto mais espadinha, mais difícil aquele mapa vai ser pra você conseguir passar, beleza? E ali do outro lado, né, tem o Boss Mode ali, também tá com 4 espadinhas, que na verdade ali depende do modo que você vai jogar, tá? Se você jogar no modo Easy, Medium ali vai ser um pouco mais fácil de você passar. E o modo Hard tá muito difícil e poucas pessoas conseguiram passar, mas tá muito legal porque tá uma tropa muito rara, tá? O nosso parasitado aqui, mano, Powered Titan Speakerman, tá uma tropa muito rara, apesar dela dar muito dano no jogo, beleza? E nessa atualização, galera, chegaram algumas tropas aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então chegou aqui o Ninja Spider Toilet, tá? Que é aquele ninja que aparece no episódio 70, parte 2, muito legal, tá? Ele tem uma arma aqui na mão, ó, tá vendo? É muito legal, ele é bem forte também. Nós temos aqui o parasitado Spearman, que é uma versão um pouco abaixo do nosso Dark Spearman, beleza? Quem assistiu o episódio 70, parte 2 aí, né, viu que ele vai lá e pega, né, mano, uma lança no episódio. Então eu resolvi colocar ele aqui dentro do jogo e agora nós temos ele com uma tropa mais forte do jogo, tá? Ele dá muito dano, muito dano. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando as tropas novas pra vocês, mas essa tropa aqui, ela é insana, beleza? Junto com eles também chegaram aqui, mano, uma cientista mulher, que é a Toilet... Não, é a Toilet não, eu confundi, é a câmera, né, mano? Toilet, ela nem tem Toilet, mano. É a cientista Woman, beleza? E aí ela é a parasitada cientista Woman, que é a que chegou. E ela é a do modo Easy daquele mapa lá, beleza? Do Test Lab. E aí no modo Easy você pega ela, no modo Medium você pega ele, aqui, né, o Spearman. E no modo Hard você pega o Dark Spear Speakerman, beleza? E aí também tem o Miner, aqui, Toilet TV, tá? Que é o TVzinho do episódio 70. E aqui também chegou o TV Toilet, que eu acho que é a tropa principal desse episódio, né? Foi a nova tropa que apareceu. Então é a tropa exclusiva dessa semana, beleza? Lembrando que o shopping mudou, tá? O shopping dessa semana aqui já mudou os exclusivos, então nós temos exclusivos diferentes aqui. Inclusive a galera tinha pedido muito, né, mano, pra vir o Parasitet Santa Spearman. E olha só o que apareceu essa semana, meus amigos. O Parasitet Santa Spearman, uma tropa que apareceu só no Natal. E ela está disponível aqui no Wiki Exclusives, beleza? Então quem quiser aí, só vem aqui e tentar pegar ela, tá? E apareceu outros também, Toxic School, Mutante Macy Toilet, Macy Toilet, Flying Bus All Toilet, Militar Miner Toilet. Várias outras tropas apareceram aqui para serem conquistadas no shopping semanal dos exclusivos, beleza? Tem novo código, eu vou mostrar pra vocês, está dentro do mapa. Então eu vou chegar aqui no mapa, vamos ver se alguém vai querer vir aqui comigo. Vou ficar pulando aqui, vou falar assim, ó. Vamos no mapa novo. Vou chamar a galera pra vir no mapa novo comigo, vamos ver se alguém vai chegar. Ó, eu tô com Jack Miner, Spider Glitch e o Parasitet Santa Spearman. Eu acho que de dano em área, a gente tá bem bom. Aqui a gente tá dando 20k de dano em área. Esse daqui dá 10k só. Eu acho que tá bom o nosso dano em área. Apesar que a gente pode ir, né, mano? Com o Parasitet Powerhead Titan Spearman, que é uma tropa muito boa, mano. Eu vou tirar ele, então eu vou colocar o nosso Powerhead aqui. Porque ela dá 25 mil de dano, né? Por segundo, enquanto a outra só dava 20, tá? Então vamos com essa daqui, que eu acho que ela vai ser melhor, mano. Vamos tentar, então, aqui. Vou entrar aqui, vamos ver se a galera vai estar comigo. Vocês vão ver, galera, que tá muito irado esse mapa, mano. Sério, tá muito sensacional. Tem vários easter eggs nesse mapa aqui, tá? Pra quem já jogou e já viu esse mapa aqui, provavelmente já viu que tem a sala do Test Lab aqui, ó. Inclusive já tá aqui, ó, mano. Vamos no modo médium. Vamos no modo easy, vou falar. Vamos no easy. Pra gente tentar capturar a Cientista Woman, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar a Cientista Woman aqui. E aí a gente vê se a gente consegue ganhar ela como tropa, beleza? Eu já vou colocar aqui. Vamos ver. Eles vão colocar... Eles colocaram um Miner ali. Será que alguém vai colocar alguma tropa? A galera vai colocar a tropa aqui, mano. Se a galera não colocar a tropa, nós vamos acabar perdendo. Bom, eu vou colocar o meu Glitch pra dar aquela segurada no começo, tá? Vou colocar o meu Astro aqui. Só pra dar aquela segurada, porque... Ó, o cara colocou o Ghost, galera. Olha só que legal, mano. O cara tem o Parasite de Ghost e Camera Man, mano. Olha só que da hora, mano. Bom, aqui vocês conseguem ver, né, mano? Que tem a entradinha aqui, ó, mano. E tá escrito não entre, né? Do not enter. Só que se a gente chegar aqui, galera, vocês vão perceber que dá pra gente entrar nessa sala. E olha só o tem aqui, galera. É aquela sala que aparece lá no episódio 70, parte 2, mano. Olha só que legal, mano. Tem aqui, ó, o óculos, a lança, né? Que o Dark Speaker Man rouba daqui, ó. Então ele roubou essa lança daqui. Tem a Spider aqui, né, das costas, mano. Que é a tecnologia que os Toilet estão pegando aí, né? Os Skibidis. Tem a faca do Titã. Tem o braço do Titã também que eles pegaram. Tem as turbinas aqui, né? Os professores do Jetpack. Tem também, né, mano, o som aqui, né? Do nosso Speaker Man Titã. Tem a proteção visual. O headset também que protege. Jetpack dos cameramans. Mano, olha o tanto de detalhe que tem nesse mapa. Legal do episódio 70, mano. Muito, muito da hora. E é claro que também teriam os livros, né, mano? Olha só os livros do câmera, dos TV... Aqui, ó, mano. Dos TV Man, mano. Olha só que da hora. E aqui tem a Operação Secreta. Tem várias coisas, vários mistérios acontecendo nesse episódio. Beleza? E é claro, nós temos aqui uma foto icônica do nosso cientista. Não é cientista não, né? Eu acho que é o Dafunk que aparece naquela foto, mano. Olha só o Dafunk maromba aparecendo aqui na foto, mano. Muito bom. E nessa sala tá escondido um código, tá? Eu não vou mostrar pra vocês. É claro que eu vou deixar vocês pesquisarem o código novo, tá? Então naquela sala ali tem um código pra vocês colocarem lá no começo do jogo, tá? É um código novo aí que vocês vão conseguir colocar. E vocês vão conseguir pegar esse código e colocar lá no lobby pra ganhar alguma coisa aí. Que eu também não vou dizer o que é. Vocês vão ter que descobrir, beleza? Então lembrando só que tem um código escondido naquela sala. Eu quero ver que vai ser o primeiro a descobrir o código, tá? Bom, esse mapa aqui, galera, o modo easy dele até que é razoavelmente fácil, tá? Vocês estão vendo que a gente já tá na wave aqui, ó. Vou até falar pra galera. Pode ligar o auto-skip. Eu acho que com o auto-skip ligado a gente vai conseguir passar tranquilamente, tá? Eu só preciso colocar um titã aqui porque quando começar a vir... Ó, já tá começando a vir bastante... Ó, já tá começando... Ixi, será que vai passar, galera? Ixi, acho que vai começar a passar, hein, mano? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Nossa Senhora, mano, que medo, mano, que medo, galera. Eu preciso colocar um titã aqui só pra dar uma segurada nessas tropas aqui, ó. Porque elas estão começando a passar já, hein, mano? Meu Deus do céu, velho. Olha, mano, tá vindo um monte de tropa pra mim matar. Vai, 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 derrota, 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 derrota. Mano, a galera também não colocou nada, né? Os caras só colocaram miner ali, ó. Tá todo mundo colocando miner, mano. Olha lá, tá passando tudo. E agora? E agora, galera? E agora? Que vocês não colocaram miner nem... Aí, ó. Tá passando todas as tropas. Olha só. Olha só. Mano, deixa bom, beleza. Já que passou as tropas ali, eu vou colocar um titã aqui, tá? Eu vou colocar um titã esperman aqui. Porque se as tropas ali colocar... Eu acho que eu vou colocar aqui. Pera, eu vou colocar uma tropa aqui, ó. Colocar aqui no... Não, eu vou colocar ali mesmo. Coloco um ali, depois eu coloco outro mais pra cá. Eu acho que não vai passar muita coisa. Mas se passar, ali tem o nosso parasité de power titã. Nossa, ele só dá 500 de dano, galera. Ele só dá 500 de dano no começo, mano. Mas tá bom porque ele bate em área, tá? Então, ele vai dar bastante dano aqui, tá? Beleza. Vamos deixar ele aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu tenho que começar a colocar... Eu acho que eu vou colocar mais um glitch aqui. Que a galera não tá me ajudando, né? Eles não tão conseguindo me ajudar. Ó, tá passando um monte de tropa, mano. E eles não tão me ajudando. Eles só tão colocando miner, velho. Eles só colocaram miner. E eles não tão querendo saber de nada, né, velho? Beleza, mano. Eu tô aqui me lascando pra colocar tudo aqui. Vamos ver. Passou mais alguma tropa? Acho que não passou nenhuma tropa. Tá, tamo na Wave 9. Já fizemos metade do mapa, beleza? Nesse mapa aqui, no modo easy, a gente vai enfrentar essa cientista woman aqui, tá? Ela que vai ser o nosso boss desse mapa. Mano, eu preciso colocar mais um, galera. Eu acho que eu vou colocar mais um toilet ali, ó. Vou colocar mais um aqui. Vou subir, dar upgrade nesse, mano. Por quê, galera? Eu tô colocando isso daqui porque eu tô precisando de dinheiro pra gente conseguir começar a farmar aqui, mano. Ó, 527 de dinheiro. Vou colocar mais um miner toilet aqui. Eu tô achando que a gente tá conseguindo segurar as waves. Só que dá... Ah, o cara colocou um parasita. É boa, boa. Agora eu vou conseguir farmar aqui, mano. Deixa eu dar uma farmadinha aqui. Porque já que o cara colocou ali a tropa dele ali dando bastante dano em área, isso vai... Ó, o cara colocou também um militar, o Flying Rocket. Então agora a gente tá começando a ficar mais tranquilo aqui de tropa, tá? Qual que é o problema, galera? Como esse mapa no modo Wii só tem 20 waves, a gente tem que... A gente vai ter começado a farmar mais rápido, tá? A gente vacilou de não ter começado a farmar tão rápido no começo, beleza? Mas a gente vai conseguir passar, eu confio, tá? Eu tô pensando se eu coloco mais um glitch ou se eu coloco um... Um parasita de Power Titan. Acho que eu vou colocar um parasita de Power Titan pra combar com aquele Titan dele ali, ó. E tem um problema ali, né? Vocês sabem qual que é o problema deles ter colocado tudo ali no começo do junto, né, mano? Porque quando você coloca assim tudo junto, a hora que vem o hacker, ele vai hackear aqui... Pelo menos ele vai hackear aqui, ó. Eu acho que ele vai hackear o Flying Rocket, tá? Ele não vai hackear o Titan, mano. Mas seria bom que ele tivesse colocado uma tropa ali na frente pra tomar esse stun do hacker, tá? Tá começando a passar aqui a cientista Wuma. A gente tá tankando tranquilamente. É, começou a passar bem, mano. É, passou bem aqui. Ah, o cara colocou um Titan ali, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Nossa, calma, calma, calma que ainda estamos sob controle, galera. Ainda estamos... Ah, beleza. Ele colocou ali, tá tranquilo. Eu preciso dar uma alpada? Eu acho que eu vou dar uma alpada. Passou bastante tropa ali, né, ó. Passou bastante tropa. Eu vou dar uma alpada nesse Titan aqui, tá? Eu vou dar uma alpada nele e vou colocar um outro Glitch aqui também, mano. Pra dar bastante dano nessas tropas pra elas não passarem daqui, galera. Nossa, agora, né, mano? Agora não tem mais aquele negócio de ficar colocando tropa uma perto da outra. Agora tá muito difícil de colocar, né, tropa no mapa, mano. Mas, beleza. Eu vou colocar um Glitchzinho aqui, ó. Só pra ele dar uma alpada nessas Women, caso elas passem, tá? Mas eu acho que elas não vão passar, não. A gente tá começando a ganhar um pouco mais dinheiro. Eu acho que dá pra gente... Será que eu dou uma farm? 500 Gold aqui? Vai me dar mais cententa, cententa vezes. Sim. Eu acho que não vale mais a pena a gente dar essa farmada aqui, tá? Esse upgrade, mano. Até daria, mas como a gente já tá na Wave 14, eu vou começar a focar em dar upgrade aqui na nossa... Nos nossos Parasited Power Titan Speakerman. Porque a gente vai ter que começar a dar dano, tá, galera? A gente precisa começar a dar dano aqui pra derrotar o boss que vai chegar logo menos, tá? Eu, inclusive, vou até dar um upgrade num Spider Glitch aqui pra gente tentar passar. Porque tá começando a ficar difícil, ó, mano. Tá começando a ficar difícil, mano. Mesmo que o pessoal colocou uns Titan aqui pra trás, ó. O Titan nível 2. Esse Titan aqui vai tankar bastante, tá? Porque ele dá bastante dano no começo. O Parasited Titan Speakerman é bom porque ele dá muito dano no começo, tá? Ele fica bem forte no começo. Só que esse Titan aqui, o Parasited Power Ed, ele dá mais dano pro final, tá? Então ele acaba sendo... é... valendo mais a pena aí, beleza? Vou colocar um outro Glitch aqui, galera. Não, na verdade eu vou deixar... Será que vai passar ali? Eu acho que as Women não tão passando. Tá, não tão passando mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar upgrade nesse meu Spider Glitch aqui pra ele dar uma tancada no boss, beleza? Então vamos dar aqui, ó. Um upgrade nele. Eu acho que tá tranquilo. Tá começando a passar bastante tropa, galera. Tô começando a ficar preocupado, galera. Tô começando a ficar preocupado, mano. Tá passando muita tropa, mano. Tá. Aqui eu acho que ele vai conseguir tankar com esses dois Titãs, mano. Ele tá conseguindo... Ó, passou duas tropas. Tá, passou duas... Tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui vai segurar, mano. Aqui vai segurar. Aqui vai segurar. Os meus Titãs vão segurar. Um vai dar muito K aqui em dano. E esse aqui vai... Nossa, esse aqui tá dando muito dano, mano. Meu Glitch aqui tá dando muito dano. E eu vou dar mais uma upada nele aqui, tá? Pra ele dar mais dano ainda. Porque provavelmente esse Glitch aqui vai ser o Glitch que vai segurar o boss final. Beleza? Ó, ele tá dando muito dano ali. Eu preciso subir e dar upgrade nele aqui. Pra gente conseguir passar essas últimas três waves, mano. Ai, meu Deus. Tá começando a ficar complicado, galera. Tá começando a ficar complicado, mano. Os caras colocaram muito miner, mano. No começo, galera. O problema desse mapa aqui é que você tem que vir com tropas que dão bastante dano em área, tá? Porque... Pra dar dano aqui, ó. Tá vendo que sai muita unidade junto? É isso que a gente tá com a auto-skip ligada, né? Então também tem esse problema aí. Mas, ó. Tá indo uma boa... Tá indo até que de boa aqui, ó, mano. Tá indo até que de boa aqui. Mas se a gente não tivesse tropa que dá dano em área, a gente não ia conseguir passar esse mapa aqui no modo easy, tá? O cara colocou um Santa's Coilet, velho. Olha isso que da hora, galera. Nossa, agora vai ficar tranquilo, mano. O cara colocou um Santa's Coilet aqui, ó. Vai dar muito dano esse Santa's Coilet, mano. Ele é bem forte também. Mas, é claro que eu vou subir aqui o nosso Spider Glitch no máximo. Com certeza ele que vai tancar o boss no final. Vocês vão ver que o boss vai passar e ainda vai acabar chegando aqui nele, galera. Fica só vendo como o boss vai chegar ali nele, mano. Já estamos na Wave 18. Faltam apenas duas. Vamos falar. Pode ligar o... Vou falar pra galera ligar o skip. Como a gente já tá na Wave 19... Se a gente perder, né, mano? Não vai ter muito que a gente possa fazer, mano. Porque tamo na Wave 19 já. Ó, passou um Ghost aqui, hein, galera. Passou um Ghost. Meu Deus, tô com medo. Galera, tô com medo. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Derrota-se. Tá, beleza. Derrotaram o Ghost. Boa. 900 ali. Ali ele não passa. Tá. Tá passando uns Dark... Um Dark Speakerman aqui, ó. Com 14k de dano. Esse aqui tá com 13, 4, 6, 5, 5, 4... Tá tudo de boa aqui, mano. Tá tudo de boa. Esses daqui nem vão passar ali, ó. Eu acho. Tá vendo, ó? Os Speakerman deles ali tão levando tudo, mano. Ele desligou, ó... A galera tá... Ó, o Hacker aqui, ó. Vocês viram o Hacker? O Hacker tava hackeando aqui, mano. O Flying Rocket, mano. Vocês viram que legal? Ele tem Hacker também nesse mapa, tá, galera? Então toma cuidado se você for vir aqui jogar esse mapa. Traz tropa porque vai ter Hacker aqui também, beleza? O Spider Glitch aqui tá com... Dano 1,5 a 0, 25. Então ele tá dando 6k por segundo. 6k por segundo é bastante dano, tá? Só que ainda a gente precisa dar uma melhorada nele pra na hora que o Boss passar, né? O Boss tá vindo já, ó. Já tamo na Wave 20 agora. Última Wave. Na hora que o Boss vir, eu preciso subir. Ó, 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 ó. O Yala, cê viu? Quase o Ghost passou aqui, galera. Meus amigos, mano. Meus amigos. Ó, aqui se eu subir, ele vai dar mais 500 de dano a 0,3. Eu acho que eu prefiro subir aqui porque ele vai ficar dando 2k de dano a 0,2 segundos, tá? Então vamos subir esse daqui, ó, pro nível 4. E ele vai pegar toda essa área aqui, né, mano? Eu deveria ter colocado ele um pouco mais pra cá pra ele pegar mais área de dano aí, esse glitch. Mas tá tranquilo. Tá passando bastante Ghost agora, né, mano? Ó, passou 3 Ghost. Esses 3 Ghost vão, acho que vão dar um pouco de trabalho aqui, hein, galera? Tomara que esses Titãs aí segurem, mano. Bora, bora. Dá bastante dano. Pode ficar tranquilo, mano. Aqui eu vou dar 20k... Não, vou dar 10k de dano por segundo. Então, se eles ficarem bastante tempo dentro desse range aqui, a gente consegue derrotar eles. Vamos ver. Vamos torcer aqui, né, mano? Vamos torcer aqui, ó. Eu acho que o meu Titã vai levar, ó. Levou o primeiro, levou o segundo. Tranquilo, tranquilo. Meu glitch carregou, tá? O meu glitch carregou aqui. Foi bem tranquilo, galera. Eu preciso colocar talvez mais um glitch aqui, porque eu acho que a gente não vai conseguir juntar. Ué, que modo que a gente foi? A gente não foi no modo médio? Ué, a gente foi no modo easy ou modo médium. Era pra gente ter ido no modo médium. No modo easy, mano. Eu não vi. A gente foi no modo médium? Meu Deus. Os caras foram no modo médium, galera. Meu Deus. Não. Então aí, 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 mano. Aí é GG. Aí deu F pra nós, mano. Eu achei que nós tava no modo easy, mano. Nossa, galera. A gente foi no modo médium, mano. Meus amigos. Agora já era, mano. Agora. Agora vai dar ruim, mano. Agora vai dar ruim. Eu achei que a gente tava... Nossa, galera. Eu deveria ter... Meus amigos, mano. Será que vai dar certo isso aqui, mano? Deixa eu subir aqui, mano. Vou tentar subir aqui os meus... Nossa, galera. Já era pra eu ter colocado todos esses spiders aqui. Todos os meus miners no último, mano. Tamo no modo hard? Eles colocaram no modo hard. A gente não vai conseguir passar no modo hard com essa tropa, mano. Nossa, galera. A galera... A galera voltou pra ir no modo... Nossa, a gente não vai passar nunca, mano. No modo hard, mano. Nossa, mano. Fomos de F, galera. Fomos de F. Provavelmente não. Apesar que a gente tá tankando bem, mano. Tamo na wave 23, mano. Eu achei que a gente tava na wave. A gente tava no modo easy, mano. Os caras colocaram no modo hard, mano. A gente não vai conseguir passar, galera. Vai ser muito difícil a gente conseguir passar no modo hard. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Não vamos desistir, não. Vamos desistir, não. Já tem um miner aqui no máximo. Será que eu subo um miner aqui no máximo? Bom, se a gente tá no modo hard, vale a pena subir eles no hard. No máximo, né, mano? Vamos subir aqui no máximo. Nossa, a galera tá colocando muita tropa aqui no começo, mano. Eles não tão sabendo aproveitar muito o mapa, tá, mano? Aqui, ó. Tenho que subir essa tropa aqui também. Pra 6k eu preciso. Mas eu vou preferir subir os meus miners, tá, galera? Vou preferir subir os meus... Mano, mó solzão do nada aqui, né? Fechar a janela aqui, velho. Que, mano, mó solzão ali na janela. Aí. Vamos subir aqui, ó. Mais uma tropa. A gente vai conseguir colocar no nível 5. Vamos colocar mais um Jackson Miner no nível 5. Mano, os caras colocaram no hard, mano. Os caras são muito doidos, galera. Os caras são malucos. Será que a gente vai conseguir passar, mano? Tomara que esses speakerman aqui deles tanquem, mano. Essas primeiras tropas aqui, mano. E deixem só as próximas tropas. Meu autoskip tá ligado e eu vou manter ligado, galera. Eu acho que a gente consegue passar sim, mano. Tô confiante, mano. Tô confiante, ó. Já coloquei mais um Jackson Miner ali no máximo. Falta só mais um agora. Quando a gente passar, pode ligar a autoskip. Fala pra galera, mano. Liga a autoskip aí que tá tranquilo, mano. Aí a gente perde. Quer ver? A gente ia perder. Sabe o que eu falei pra ligar o autoskip, mano? Aí, beleza. Tamo na wave 26. Agora eu vou começar a subir os meus spiders glitch, tá? Eu acho que a gente vai conseguir... Eu vou colocar mais um glitch aqui, ó, galera. Pra dar uma tancada. Eu vou pegar toda essa área aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou colocar um spider glitch aqui pra pegar toda essa área. Essa curvinha aqui. Aí eu vou começar a dar um upgrade nele aqui também. Pra ter dois spider glitchs pegando bastante área aqui, ó. Ele vai dar bastante dano aqui. O cara colocou um mace ali, tá? Ó, tá passando alguns ghosts aqui. Mas esses ghosts aqui, o meu glitch aqui vai levar de boaça. Vou juntar mais 6k aqui, ó. E vamos subir mais um. Vamos subir mais um nível aqui o nosso spider glitch. Beleza. Agora o nosso spider glitch já tá pegando toda essa curva aqui. Tá dando bastante dano. Quando eu juntar mais 10k, eu vou subir mais ele ali. E aí depois eu subo esse daqui pro último nível. Ó, passou uma spider. Ixi, galera. Eu acho que agora a gente foi de F, hein, mano? Eu acho que é agora que a gente foi de F. Será que, mano... 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1... Tá, calma. Vamos ver aqui, ó. Mais 20. Será que eles vão dar bastante dano? Nossa, galera. Eu vou ter que colocar um glitch aqui, mano. Senão a gente vai perder. Tá, deixa ela passar. Eu vou colocar mais um glitch aqui, ó. Vamos tentar tankar ela. Mas a gente vai conseguir, né, mano? A galera começou a colocar... Vamos colocar aqui. E aí eu já subo aqui. E já subo mais um nível dele aqui, ó. Ah, beleza. O cara colocou o titã ali, mano. Se eu soubesse que eu ia colocar o titã, eu tinha colocado o meu, né, mano? O cara nem pra me avisar. Tá, essas daqui... Nossa, galera. Tá começando a ficar complicado aqui, hein, mano? Precisava subir aqui mais um nível, mano. Tá, vamos ver se a gente consegue subir. Ele colocou um... Mano, ele colocou e tirou, mano. Eles tão colocando e tirando tropa, velho. Nossa, galera. A gente vai de F, mano. Ó, nossa, mano. Vai, vai, vai. Vai dar bastante dano nela. Hum, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu subir aquele ali. Eu vou upar aquele ali. Será que aquele ali tanca? Nossa, vou colocar mais um aqui, ó. Mano, vou colocar mais um aqui. Aí, boa. Upgrade. Vamos ver se vai tancar, mano. 10k de dano. Nossa, 100k eu acho que já era. Acho que agora a gente foi de F, galera. Mas também, mano. A galera ficou colocando e tirando tropa, mano. Quando você coloca tropa, você não pode ficar tirando, mano. O cara tá colocando e tirando tropa, mano. Colocando e tirando tropa. Ó, vai, vai, vai. Vai dar bastante dano. Vai, vai, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Tancamos. Boa, boa, boa. Wave 30 já, hein? Nossa. Não, agora fomos de F. Agora fomos de F, galera. Agora não tem o que a gente faça pra passar aqui, mano. Olha isso aqui. Passou muita tropa, mano. Nossa, tá vindo mais um. Nossa, galera. Será que a gente vai conseguir tancar, mano? Nossa, não vai. Não vai tancar. Já era. Agora a gente foi de F, mano. Eu falei pra não colocar... Mano, a galera ficou colocando tropa e tirando, mano. Não dá pra fazer isso, galera. Não dá pra ficar colocando tropa e tirando, mano. E tinha que ativar o auto skip agora. Vou colocar mais um ali, ó. Vai, 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 vai. 40k, será? Mano, tem que dar skip, skip, skip. Skip. Dá skip. Eles não dão skip. Eu não vou conseguir subir a tropa de nível. Ah, mano. Eu não consegui subir a tropa de nível, mano. Eu falei pra dar... Ah, agora já era. Agora já era. Será que aqui a gente... Mano, eu vou tentar colocar mais um. Mano, calma. Vamos confiar, mano. Vamos confiar, galera. Eu vou colocar mais um Spider Glitch. Mais um Glitch aqui, ó, mano. Mas não vai dar, mano. Eu falei pra dar auto skip. A galera não colocou auto skip, mano. Nossa, ele colocou mais um Titã ali, mano. Nossa, tá passando muita tropa, galera. Tá passando... Eu acho que a gente vai tancar. Boa, tancamos ali. Mas eles estão apagando as tropas, galera. Vocês não podem apagar as tropas, mano. Nossa, galera. Eu acho que a gente vai de F, hein, mano. Eles estão tirando... Nossa, agora a gente foi de F. Não, agora já era. Agora já era. Eles estão tirando as tropas. Mano, a galera tá tirando e colocando tropa, mano. Aí já era. Aí fomos de F. Fomos de F. Ó, um milhão. Será que vai dar? Eu acho que não vai dar, não, mano. Eu acho que agora... Agora já era. Agora já era, mano. Será que a gente vai conseguir, mano? Muito difícil. Olha, colocou... Vou colocar onde tá aqui também. Vamos ver se eu vou... Será que o que, ó? Vou colocar onde tá aqui, mano. Pra dar dano também. E vou colocar mais um glitch aqui também, mano. Vamos ver se vai, né? Ó, demos bastante dano. Demo bastante dano. Calma, calma. Eu não consigo colocar mais tropa. Já era. Fomos de F. Fomos de F. Fomos de F. Eu falei... Ai, vai. 40, 30. Ai, 20, 25, 19, 15. Quase, mano. Quase. Foi por muito pouco, mano. Foi por muito pouco, velho. Mas é porque a galera ficou tirando e colocando tropa, mano. Por isso que não deu, mano. Mas foi bom, foi bom. A gente fez 20 minutos o modo hard aqui. Eu achei que a gente tava no modo isso. Se a gente tivesse no modo isso, a gente teria passado. No modo médium também a gente teria passado, beleza? Mas no modo hard não dá pra dar essas vacilações aí de ficar tirando e colocando tropa, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tira o vídeo até aqui, já deixaram seu like. Aqui do lado aparecendo mais dois vídeos. Vai lá, acho que eles estão bem legais. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou!